Oi galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Jessy e hoje eu tô aqui na UFPEL no campus Capão do Leão E hoje eu vou mostrar um pouco desse campus pra vocês Aqui na entrada do campus do Capão do Leão e o primeiro prédio que tem na entrada é o da veterinária Aqui é o prédio da biologia Aqui são os institutos da física Olha o novo prédio da meteorologia Eu vou conseguir mostrar tudo pra vocês porque quem conhece aqui a UFPEL no Capão do Leão sabe que é um campus muito grande, tem diversas áreas aqui Então eu vou mostrar um pouco assim por cima, se vocês quiserem ver algo específico, tipo a área ali da meteorologia, da agronomia, da agrícola Deixa aí nos comentários, eu faço o vídeo mais específico de cada prédio Aqui é a parada de ônibus, ônibus da UFPEL E aqui é a Fahen O prédio da agronomia O prédio da agronomia O prédio da agronomia O prédio da agronomia Da Fahen não tem só agronomia, tem a zootecnia também Aqui tem uma área bem grande Onde provavelmente os alunos ficam sentados, né? Mas a gente ainda não voltou o presencial completo Então, gente, o Matheus acabou de me contar que quando cada turma se forma da agronomia Eles plantam uma árvore Aqui eu nem sabia, vou mostrar pra vocês Os dogs aqui do Capão estão em tudo que é canto Galera, aqui é o R1 Galera, aqui é a cantina Tem o Banco do Brasil aqui também Tem xerox Agora eu não tenho muita propriedade pra ir falando dos campos Até porque eu não conheço muito aqui o Capão Eu tenho aula no Ango E eu ainda não fui lá, inclusive Mas eu vou ir visitar Porque agora eu tô tendo estágio E os estágios são todos nas escolas Então eu ainda não fui no campus Mas eu vou mostrando aqui pra vocês Se eu falar alguma coisa errada Ou falar o nome do prédio errado Porque eu tô olhando pela frente, né? Que vem escrito Mas se tiver alguma coisa errada É só deixar aí no comentário e me corrigir Galera, hospital veterinário Estamos entrando Vim aqui no Capão Porque aqui tem um hospital veterinário Vou mostrar pra vocês E um amigo nosso O gatinho dele fugiu de casa E voltou com a orelhinha machucada A gente não sabe se foi um cachorro Que mordeu O que aconteceu Só que a ferida começou a se alastrar A gente marcou o horário aqui no hospital veterinário Trouxemos ele E agora estamos esperando o restaurante Aqui, ó, galera O hospital veterinário Quem tá vindo estudar aqui Que vai ter aula no Capão do Leão Fiquem sabendo que o Capão do Leão É um município do Rio Grande do Sul Não é em Pelotas Antigamente era um distrito de Pelotas Mas se emancipou Mas também não fica tão longe Acho que fica... Acho que dá meia hora de olhos Não tenho certeza Porque eu não tenho aula aqui E eu vim umas três vezes aqui Só o meu tempo todo de faculdade Ó, gente, o Fufi tá aqui Aparentemente ele tá bem, né? Fez os exames Vamos esperar o resultado Tô aqui com o meu amigo Igor Que veio trazer o gatinho dele No hospital veterinário O Fufi Eu vou perguntar dele Pra explicar pra vocês Quanto custou os valores E como foi a consulta Foi boa? A consulta pra quem é estudante Aqui da universidade Saiu por 50 reais Então é um valor bem acessível Até pra quem não tem Tantas condições de ter Acesso a um veterinário particular Os exames também Tem desconto de 20% Pra quem é estudante Então tu acaba pagando Bem mais barato Do que tu pagaria comumente E o atendimento é muito bom É excelente A veterinária que me atendeu Super atenciosa Super querida Ela foi super respeitosa Com o bichinho, né? Eu particularmente Não tenho o que reclamar É um serviço muito bom Espero que vocês tenham gostado Se você tem interesse Em conhecer o prédio específico Da USPEL Deixem aí nos comentários Que eu venho no prédio E gravo pra vocês Não esquece de deixar aquele like Deixar o comentário aí Compartilhar muito esse vídeo E até a próxima